Bem pessoal, bom dia aí para vocês. A aula de hoje é a aula de revisão sobre receptores, principalmente a parte de interação fármaco-receptor aqui para vocês. Então, nesse tópico, nessa parte da interação do fármaco-receptor, nós temos que entender que quando ocorre uma interação entre o fármaco e o seu receptor, está ocorrendo também um processo, ou seja, um conjunto de reações de forma intermolecular, onde tanto o fármaco quanto o receptor sofrerão algumas alterações, algumas modificações na sua estrutura, fazendo com que quando houver a interação desse fármaco com esse receptor, pode ocorrer primeiramente uma ativação, ou pode ocorrer também uma inativação, como também pode ocorrer efeitos que a gente já estudou anteriormente, que são efeitos agonistas e efeitos antagonistas quando ocorre essa interação do fármaco sobre o seu receptor. Com isso, nós podemos observar que existem diversos tipos de ligações, como por exemplo, na hora em que faz a ligação entre o agonista ou o antagonista com o seu receptor, que está presente na membrana da célula, o que nós observamos? Que eles podem ter efeitos agonistas ou também efeitos antagonistas aqui. No caso do efeito agonista, que ocorre devido a uma ligação do agonista com o seu receptor, nós observamos aqui que o efeito vai se fluir, ou seja, o efeito vai ser o que? Liberado. É diferente quando ocorre aqui uma ligação entre um antagonista sobre os receptores celulares, onde esse antagonista pode inibir a ação de um agonista. E dentro dos tipos de antagonistas, nós temos dois tipos. Nós temos o tipo competitivo e nós temos o tipo não competitivo. No primeiro caso, que é o caso do antagonista competitivo aqui, esse antagonista aqui, o que acontece? Ele compete pelo sítio de ligação com o agonista, ou seja, eles competem pelo mesmo local de encaixe. É diferente do antagonista não competitivo, que aqui eles se ligam a sítios alvos ou a sítios alvos diferentes, principalmente sítios alvos diferentes, aonde não ocorre uma competição e esse encaixe, essa ligação, se faz de forma alostérica, ou seja, ela se faz de forma através de uma mudança na conformação ou na configuração dessa ligação do receptor do receptor com esse agonista, ou com esse antagonista, principalmente. Com isso, nós observamos... Vitória, você está me escutando agora melhor? Vitória, você está me escutando? 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 Obrigado. Então, nessa interação de relação entre o fármaco e o receptor, nós observamos o quê? Nós observamos que elas dependem principalmente da quantidade de receptores e a distribuição desses tipos de receptores ao longo do organismo do ser humano, aonde eles viram esses receptores alvos terapêuticos para inúmeros tipos de fármacos aqui. Além disso, os receptores, principalmente os receptores biológicos, eles têm que ir se entendendo como moléculas, geralmente de estrutura proteica, que são capazes de interagir com o fármaco e produzir um efeito biológico. E quanto maior, ou seja, quanto mais intensa for a resposta, ou seja, quanto mais intensa for a interação do fármaco com o seu receptor, está mais intensa será a resposta farmacológica a ser produzida aqui. E essa resposta, ela é traduzida, ela é significada no que nós chamamos de uma transdução do sinal. E esta transdução do sinal, ela nada mais é do que um sinal em que o fármaco irá liberar para poder se ligar ao receptor e fazer com que o seu efeito farmacológico seja propagado para outras células que estão presentes nos sistemas biológicos. Com isso, nós observamos que existe uma diversidade de fármacos, aonde esses fármacos realizam interações com diversos tipos de receptores. E essas interações, elas são listadas em seis grupos. O primeiro deles é a interação pelos canais riúnicos, a segunda pelos receptores acroplados à proteína G, terceira pelos receptores de transmembrana com domínios citosólicos enzimáticos, o quarto por receptores intracelulares, incluindo enzimas reguladoras da transcrição e de proteínas estruturais, cinco, enzimas extracelulares, e, por último, nós temos os receptores de adesão de superfície celular. Esses são os seis grupos que fazem esse tipo de interação. Listando para vocês, o primeiro é pelos canais, sendo que os quatro principais são pelos canais iônicos, pela proteína G, pelos receptores enzimáticos e, por fim, por receptores nucleares. Nós iremos estudar cada um desses quatro mecanismos de interação, que são os mais importantes que quase a maioria dos fármacos fazem a sua ligação através deles. O primeiro deles é pelos canais iônicos. Esse tipo de interação é uma interação de transmissão rápida, que ocorre principalmente por meio de neurotransmissores, que são moléculas que apresentam e que geram canais iônicos seletivos, onde os íons conseguem ser regulados pela atividade de um receptor agonista que está presente na membrana plasmática. Com isso, nós temos o quê? Nós temos que essa proteína que está presente na membrana plasmática, uma vez ela ativada, olha o que acontece, ela consegue regular a entrada e a saída daqui de íons na célula. Além disso, nós observamos também que, dependendo da natureza do rio, ela pode provocar uma resposta farmacológica diferenciada aqui. Por isso que os receptores que utilizam o modelo de interação para canais iônicos são o quê? Receptores colinésicos, receptores nicotínicos, receptores do KBA e receptores de glutamato aqui. E esses receptores que fazem interação pelos canais iônicos aqui, eles são compostos por quatro subunidades proteicas que estão presentes na molécula dele, que são as subunidades alfa, beta, gama e delta. E cada uma dessas subunidades apresenta uma homologia de sequência para ativação. O principal modelo de estudo que nós utilizamos para a interação pelos canais iônicos são dos receptores nicotínicos, que é uma molécula proteica que apresenta cinco subunidades, mas somente três delas são utilizadas e se fazem função durante a interação com os fármacos, que são quais? As subunidades gamas e duas subunidades alfas. E essas, principalmente as subunidades alfa, elas estão presentes e se encontram aqui nos sulcos de ligação entre uma molécula de receptor e outra, onde vai ocorrer a interação com o receptor agonista. Por isso, nós temos aqui o quê? Que esse receptor nicotínico está presente na membrana, acoplada à membrana plasmática. Quando ocorre a ligação de uma molécula, por exemplo, a cetilcolina, sob esse receptor, ocorre a ativação desse sítio. E quando ele se liga a esse sítio, ele está se ligando às subunidades alfas, está presente, havendo abertura dos canais iônicos, e com isso, lembrando que essa abertura de canais iônicos vai ser regulada pela interação com as subunidades alfa, e com isso vai haver a entrada de íons, como por exemplo, de sódio, que consegue penetrar para o interior da célula. Esse é o principal modelo de estudo de interação, quando a gente estuda alguns fármacos de caráter anestésico, que eles conseguem ser bloqueadores neuromusculares, havendo uma despolarização ou uma não despolarização da membrana aqui. O outro tipo de interação, o segundo tipo, é o que nós chamamos de receptores acoplados à proteína G, ou também chamado de receptores metabotrópicos, que fazem parte de uma numerosa família, que apresenta vários alvos farmacológicos, onde a interação do receptor, dá-se e faz diretamente a presença dessa proteína G, que ela é uma proteína de característica heterotrimérica, que regula a sua atividade através da sua ligação com a proteína G. Com isso, essa proteína G consegue ser uma transdutora de sinal, ou seja, ela consegue ser uma espalhadora de sinal farmacológico, porque ela consegue ativar outras proteínas efetoras que apresentam diversas características químicas, como podem ser moléculas de aminas, moléculas de sinalizadoras lipídicas, hormônios peptídicos, moléculas opioides, moléculas de aminoácidos, e até de GABA aqui. E elas apresentam uma diversidade de uso clínico, principalmente quando são direcionadas para efeitos cardiovasculares, porque elas conseguem ser compostas por aminas vasopressoras aqui. Essas moléculas, esses receptores que estão acoplados à proteína G, elas são moléculas que estão acoradas na membrana na forma de uma serpentina, onde nós observamos que ao longo dessa serpentina, principalmente ao final dela, ou seja, na proximidade da cauda dela, nós vamos observar um grupo de subunidades que constitui a atividade e a função dessa proteína G, que são quatro subunidades, subunidades alfa, beta, gama e GDP. Com isso, nós temos o quê? Que esse ligante, uma vez ele interagindo com o receptor, o que acontece? Nós observamos que ele ativa a proteína G, e a ativação da proteína G vai regular a ativação de outras proteínas efetoras aqui. O exemplo é através dessa figura daqui, desse desenho que eu vou mostrar para vocês, onde nós temos o quê? Que o receptor, no caso, a ligação com o receptor agonista, faz com que se liga ao receptor, faz com que haja uma ativação da proteína G, principalmente essa ativação, essa ligação vai ocorrer ao final da cauda, onde ela vai se encontrar com as subunidades. Posteriormente disso, quando ocorrer essa ativação, nós observamos que essa vai haver uma saída de GDP, de molécula, da de energia, pela entrada de GDP, e com isso ele vai fazer o quê? Vai fazer com a ativação de um efetor biológico, que é representado por um segundo mensageiro. Havendo ativação desse efetor biológico, olha o que acontece. A proteína G, já uma vez ativada, faz com que esse segundo mensageiro se ative e faz com que haja uma translução de sinal, ou seja, faz com que haja uma amplificação do sinal farmacológico para outras proteínas presentes aqui no sistema biológico. Só que vocês devem ter escutado eu falar que para a proteína G conseguir fazer a sua translução de sinal, ou seja, a sua amplificação de sinal, ela precisa da presença, da participação, do que nós chamamos de um segundo mensageiro, para que esse sinal consiga ser amplificado e esse sinal consiga chegar às outras moléculas, às outras proteínas e células, principalmente. Então, nós observamos que na interação com os receptores da proteína G, existem duas moléculas que trabalham com o segundo mensageiro, que é a adenilciclase e a fósforipase seco. Em relação à adenilciclase, o seu principal efetor biológico, ou seja, a sua molécula aqui que vai atuar como efetor biológico, é a adenilciclase, sendo que o segundo é mensageiro, ou seja, a molécula que vai atuar para esse mecanismo da adenilciclase, Então, voltando aqui, vocês devem ter escutado eu falar para vocês que durante o mecanismo da proteína G esta molécula tem que ter a presença e a participação de um segundo mensageiro que ele é representado aqui por duas moléculas proteicas que são a adenilciclase e a fosfolipase C no caso do primeiro mecanismo ou seja, no caso do primeiro o primeiro é representante desse segundo mensageiro que é adenilciclase o seu efetor biológico ou seja, a sua molécula que vai espalhar o sinal a ativação biológica aqui é adenilciclase que ele utiliza aqui o MPC cíclico como segundo mensageiro com isso nós observamos que durante a interação do agonista com a molécula agonista com o receptor olha o que acontece nós observamos que a ativação dessa proteína onde vai haver a troca de moléculas de energia ou seja, de GDP para GTP e essa GTP uma vez ativada faz com que as subunidades principalmente as subunidades que estão presentes na subunidade alfa faz com que haja uma ativação do efetor biológico lembrando que esse efetor biológico é adenilciclase que posteriormente ativa o segundo mensageiro que é o MPC cíclico uma vez esse MPC cíclico ativado esse segundo mensageiro ele leva a resposta até uma proteína que é a proteína quinase A fazendo com que essa proteína ela se fosforilhe e uma vez ela fosforilando ela consegue ativar outras proteínas efetoras quando nós falamos do outro do outro mecanismo pelo outro segundo mensageiro que é a fosforipase C o efetor biológico dessa via é a fosforipase C ou também chamada de PLC aonde o cálcio funciona aqui como um segundo mensageiro para esse tipo de interação então, olhando para o esquema aqui nós observamos o que? que a molécula agonista uma vez interagindo com o receptor olha o que acontece vai haver ativação através da troca de moléculas de energia ou seja, o GDP vai ser trocado por GTP esse GTP vai fazer vai fazer o seu encontro com o efetor biológico havendo aqui a ativação desse efetor biológico ou seja, vai ativar a fosforipase C uma vez essa fosforipase C ativada olha o que acontece ela consegue atuar como um catalisador também para outras duas moléculas intermediárias aonde ela catalisa a transformação dessa molécula o PIP2 em diacilglicerol e além disso a fosforipase C ela consegue também transformar um outro tipo de molécula intermediária no caso o IP3 havendo essas reações intermediárias olha o que acontece o IP3 que é uma molécula da proteica que está presente no retículo endosplasmático faz com que haja um aumento de cálcio para o citoral celular havendo assim o que? o diacilglicerol que é uma molécula intermediária que foi gerada através da catálise da PIP2 coração da fosforipase C olha o que acontece ele consegue ativar a proteína quinase C uma vez essa proteína quinase C ativa ela faz com que haja um aumento do segundo mensageiro no caso o cálcio está fazendo com que haja a fosforilização de proteínas está presente no interior da célula esse é o principal mecanismo de ação está de interação principalmente para alguns fármacos como no caso do glucagon e da epinefrina o terceiro tipo de interação são o que nós chamamos de interação através de receptores enzimáticos ou seja que são receptores ligados à molécula da quinase e esse tipo de interação faz com que haja a mediação de vários tipos de mediadores proteicos como por exemplo citocinas, hormônios e até fatores de crescimento e são moléculas de natureza lipofílica que estão presentes na membrana das células e durante a sua interação nós observamos que ocorrem três tipos de mecanismo três tipos de ativação primeiro a molécula agonista ela consegue se ligar ao receptor que estão voltados para fora da célula havendo aqui o que? havendo aqui uma interação da tirosina principalmente da tirosina interna que está ligada a esses receptores esses receptores, perdão que se ligam a agrupamentos fosfatos uma vez havendo a ligação da tirosina interna com esses grupamentos fosfatos ocorre o que? ocorre uma ativação dessa molécula que ela consegue também se desgrudar e a partir dessa ativação o que ocorre? ela já vai fazer o seu efeito vai conseguir realizar seu efeito efetor aqui agora diferentemente desse segundo onde a gente vê que a molécula agonista o fármaco agonista consegue interagir com o receptor nós observamos o que? nós observamos aqui que além desse receptor estar presente no lado de fora ele provoca uma atividade da tirosina fosfatase aqui e a atividade dessa tirosina fosfatase faz com que haja uma remoção de grupamentos fosfatos da tirosina uma vez havendo a remoção desses grupamentos fosfatos da tirosina olha o que acontece consegue haver uma ação interna da célula por conta dessa remoção de grupamentos e ativação que está ocorrendo e por último nós temos o que? que quando uma molécula agonista se liga a duas dois outros receptores ou seja, quando realizam a junção de dois outros receptores eles fazem com que ativem a quinase essa proteína quinase e com isso ela consegue fazer com que haja uma fosfatação ou seja, retira agrupamentos fosfatos do meu resíduo de tirosina e consiga com que a célula e consiga com que a molécula do fármaco consiga ativar as células e fazer com que haja seu efeito biológico aqui agora diferentemente do que acontece na interação com a proteína G que a gente precisa de um segundo mensageiro para que a transdução do sinal seja amplificada e chegue às outras proteínas e às outras células nos receptores enzimáticos a gente observa que não há essa presença do segundo mensageiro ou seja, a interação se faz de forma direta e a transdução do sinal ocorre de forma imediata sem o auxílio de um segundo mensageiro o principal exemplo para os receptores enzimáticos é quando ocorre a ligação da molécula de insulina com os seus receptores principalmente aqueles que estão voltados para fora da célula que faz com que haja uma ligação um grupamento de fosfato e a sua ativação e a transdução do sinal O quarto tipo de interação é o que nós chamamos de interação através de receptores nucleares que são os moléculas que estão presentes não somente no citoblama como também no núcleo da célula eles atuam principalmente na regulação da transcrição gênica dos genes que estão presentes principalmente no núcleo da célula e eles atuam para que eles atuam como alvos terapêuticos para diversas doenças humanas principalmente para doenças como câncer doenças cardiovasculares distúrbios metabólicos e endócrinos também aqui O principal modelo a ser estudado que mostra a atuação desses receptores nucleares é o exemplo dos hormônios esteroides onde nós observamos que esses hormônios esteroides eles conseguem se ligar a esses receptores nucleares que estão no interior seja na parte interna no citoplasma da célula havendo aqui o que? Havendo uma sensibilização desses receptores que estão no núcleo e faz com que haja ativação dos fatores de transcrição havendo um aumento na atividade dos genes e uma produção de proteínas que vão amplificar o sinal celular aqui para outras moléculas proteicas e em outras células fazendo com que a ação biológica internação farmacológica do meu fármaco consiga atuar e consiga ser ativado aqui Bem, pessoal diante da aula de revisão de hoje de internação fármaco-receptor é isso que nós tínhamos que conversar com vocês tá bom? Eu vou estar disponibilizando essa aula na plataforma como também vou disponibilizar a aula de slides de internação e também de receptores farmacológicos mandarei também enviarei também o cronograma para vocês já nas nossas aulas práticas já que uma vez a gente deve estar retornando mais a mais a partir do dia 16 de junho tá bom? Então eu quero que vocês deem uma observada nesse cronograma principalmente para as subturmas que cada subturma vai ter seu horário vai ter seu dia e seu horário tá bom? E estarei enviando também os exercícios já de revisão que a gente já vai comentar eles nas próximas aulas tá bom? e na semana que vem na próxima quinta-feira eu já estarei encerrando o conteúdo programático com vocês já estarei ministrando a última aula do conteúdo tá? Qualquer dúvida qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo aqui pelo no grupo de vocês pelo zap tá? Bom dia a vocês e tenha um bom final de semana tchau